Eita, prelo! Parece que a bebê Gwen, a filha do Homem-Aranha, está prestes a cair de cima de um prédio de mais de 15 metros de altura! Se ela cair lá de cima, com certeza ela vai morrer! Será que o Homem-Aranha vai conseguir salvar a sua filha dessa tragédia marginal? Fica no vídeo até o final pra conferir e bora lá! Nós, morais! O seu filho tá na perna! Ai, desce, filho, desce! Ai, bebê, aranha! Meu filho vai cair, meu filho vai cair! Ai, caraca, cuidado! Ele tá prestes a cair! Sai daí, moleque! Ai, caraca, esse moleque vai cair do prédio! Ah, não, eu não consigo tirar ele, Homem-Aranha! Peraí! Ah, olha lá do outro lado! A bebê Gwen! Não, a bebê Gwen também não! Não, bebê Gwen, bebê Gwen, desce aí, garotinho, desce! Calma, Gwen! Papai vai te salvar, calma! Fica tranquila, fica tranquila! Calma lá, Elson! O que vai que a gente... Peraí, eu vou puxar ela aqui! Eu posso salvar ela! Toma! É assim que você pode... Ai, que droga, Maio! E agora, cara? Como é que a gente vai salvar os nossos filhos? Eu já tive uma ideia! A gente vai ter que pegar uma coisa muito alta pra pegar eles! Tipo um avião? Será? Eu acho que sim! Tá, olha só, eu sei muito bem quem tem um avião! É o Duende Verde! A gente vai ter que ir lá no aeroporto, no hangar do Duende Verde! A gente vai espioná-lo e roubar o avião dele pra tentar subir no prédio e salvar a bebê Gwen e o bebê Homem-Aranha! Ah, eu creio que isso vai ser difícil, mas o Duende Verde é um amigo incomum que a gente tem! E a gente vai acabar com esse danadinho! É, exatamente! Na verdade é um inimigo, né? Mas bora lá! Bora! Vamos acabar com a raza desse vagabundo! Que luta ideia! Tá, olha só! Cuidado, cuidado Miles, cuidado! Nós temos que ficar quietinhos! Eu tô vendo uma salada de frutas lá, tá tudo tão colorido! O que que tem lá? Será que é uma passeata? Deixa eu dar uma olhada! Olha lá, olha aí! Caraca! São os Rainbow Friends! Tem o Blue, o Sint, Starhead e o... O Queen! O Green não tá ali pra mim, não! O Green tá lá mais atrás, no rabo do avião! Ai, caracoles! Vamos chegar na espreita nesse hangar! Cara, isso aqui tá tudo muito perigoso! Perigoso é pouco pra isso! O Green está caminhando pra lá e pra cá! Cadê o Green? Ah, cantou! Eu acho que eu estou cego! Eu não estou vendo o Green! Ah, você não está vendo o Homem-Aranheiro? Já sei o que eu posso fazer pra poder tentar aparecer! Pera aí! Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado Miles, cuidado Miles! Ai, meu Deus! Nossa, você explode o avião! Nossa, nossa única saída daqui! Ai, foi sem querer! É que eu queria fazer o Green se mexer! Você não tá vendo ele? Não! Mas eu estou vendo o pezinho de alguém lá atrás! Hã? É um pé roxo! Calma, calma, calma! Chega aqui! Calma, 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 calma! O Green foi abatido! Foi abatido! Mas você não está vendo ele! Olha! Meu Deus! É o Doutor Octavius Octopus e o Duende Verde ali! A gente vai ter que dar um jeito de acabar com eles pra poder pegar esse helicóptero! Caraca, será que eles vão conseguir acabar com eles? Ai, eu não faço ideia! Tá, vamos chegar aqui, ó! Que a gente vai ter que dar um golpe mortal nesses marginais aqui, ó! Cada um pega um, cada um pega um! Vou pegar a Picberta, vou pegar o Red! Vai! Nossa! Nossa! Eu tô numa realidade alternativa do multiverso! Toma! Toma! Toma, vagabundo! Toma! Toma, vagabundo! Toma! Minha internet deve estar ruim! Aqui, o Duendola! Será que a gente consegue? Deixa eu pensar... Eu posso soltar a teia e subir aqui, ó! Ele só não pode ver a gente, calma! Ele tá dançando, cara! Ele tá dançando e eu cheguei atrás dele! Calma aí, eu vou subir no helicóptero! Aqui! Eu tô em cima do helicóptero! Eu tô te vendo, Miles! Mas eu estou com a minha visão um pouco bugada! Parece que minha internet está ruim! Sim, olha só! Vamos fazer o seguinte... Esse duende não pode descobrir que a gente tá aqui! Eita, Priula! Eu fiz barulho! Ele vai vir! Eita, Priula! Ele me viu! Olha ali! Foge, 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 foge! Pega o Duende! Ai, o Duende! Ah, não! Toma! 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 Vem, Doutor Atopo! Doutor Atopo tem que subir a esquerda! Toma! Acaba com ele! Acaba com ele! Toma, Octavius! Toma! Uhul! Uhul! Toma, bandido! Toma! Bandido! Bandido! Vagabundo! Toma! Uhul! Aqui, ó! Pelotamos ele! Ah, é! O nosso copo também, Helicórdia! Pronto! Yeah! Vambora agora pegar esse helicóptero, Miles! E a gente tem que tentar salvar logo a bebê Gwen e o bebê Spider! Eles têm que ficar super salvos! Uhul! Um helicóptero diferente! Sim, dá pra você pilotar com uma... Uhul! Uhul! Cuidado! Nossa! Eu espero que eles não venham atrás da gente! Eles não vão vir, fica tranquilo! Caraca! Estão vendo tudo turvo! Se para, é melhor você dirigir isso! Não, não, não! Mendei, mendei, mendei! Uhul! Não vai bater! Yeah! Vamos salvar o nosso filho! Olha por aqui que eles estão, ó! Eles estão por aqui! Em algum lugar perto da praça aqui, ó! Já estou chegando, já estou chegando! Vai, vai, vai! Comandante, vai, vai, vai! Uhul! 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 A bebê gole ali! Aqui! Agora a gente tem que colocar o helicóptero bem perto! Calma! Pegar eles! Calma! Aqui! Pousei! Pousei! Não! O helicóptero vai cair, homem-aranha! Ai, meu Deus! Não, não! Explode! Não explode! Não explode! Calma, calma, calma! Nossa! Ah, não! Você entregou a hélice dele! Mas eu acho que deve ser alguma coisa do Dr. Fisch que está deixando o mundo assim! Tem alguma coisa errada e eu estou vendo sua filha quase caindo! A gente tem que salvar ela logo! Cadê ela? Sim, vamos salvá-la! Um minuto! Aqui! Beleza! Cara, eu estou martelando aqui, ó! Será que consertou? Vamos ver! Acho que vai consertar esse helicóptero! Você vai ter que entrar primeiro, porque se eu apertar alguma coisa aqui é perigoso estragar o helicóptero! Vai! Eu não consegui entrar não, brother! Estou trancado! Está trancado! A gente vai ter que dar um jeito de... Ah, está velha! Fuxa em ganga! Que droga! Como foi só que a gente quebrou esse helicóptero? Foi nada! Você que estava no multivari... Ah, quer saber? Você vai brigar comigo? Você vai brigar comigo? Tá, olha só! Calma, calma, calma! Eu tive uma ideia! Eu vou usar a habilidade de aranha para entrar aqui dentro! Você é muito bom, cara! O helicóptero voltou a funcionar! Vai, vai, vai! Toma cuidado, porque... Olha isso! As crianças estão por aqui! Não tem que tomar cuidado, não! É você! Olha lá! Chega ela perto que eu pego ela! Vou pousar aqui, calma! Pausa, pausa, pausa! Aqui! Uou! Aqui! Você está batendo o rabo do helicóptero! Uou! Espera aí! Cadê a... Cadê a BB Gwen? Ela está do outro lado, no prédio da frente! Ai, caramba! Ali, ali, ali! Ela ali, ó! Sobe, 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 sobe! Ah, ela está ali! É, sobe! Uou! Aqui! Ai, meu Deus! Não! Não vai atingir meu filho! Calma, cuidado! Eu vou salvar eles! Fica tranquilo! Tá! Aqui! Aqui! Pega a Gwen! Pega a BB Gwen! Pronto! Eu estou aqui em cima! A BB Gwen está aqui dentro agora! Tá! Nossa, Maio! Cuidado! Você está na asa do helicóptero, cara! Tá! Agora você tem que chegar até meu filho para eu poder conseguir pegar ele! Uou! Tá! Calma aí! Calma aí! Uou! Uou! Pula aí, BB Aranha! Pula aqui! Pula! Uou! Ele subiu na outra asa! Ele subiu na outra asa! Uou! Eu não estou conseguindo ver, mas tudo bem! Ele está do outro lado! Nossa! Agora nós só temos que pousar com segurança, Homem-Aranha! Sim, eu vou pousar com segurança! Fiquei tranquilo! Tirar essa... Aqui, beleza! Agora sim eu consigo! Calma! Cuidado, Miles! Segura, Miles! Eu perdi o controle! Ai, caraca! Calma, calma! Aqui, 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 aqui! Ai, ai, ai! Nossa! Hum! Ainda bem que esse escopter é revistente! Pronto! Desci aqui! Homem-Aranha! Minha teia não solta! Tá grudado, Miles? Tô grudado! Calma! Vou tentar te ajudar aqui, calma! Ih! Ótimo! Ah! Ah! Valeu, Homem-Aranha! Uhul! Seu filho está aqui! Nós salvamos os bebês! Yes! Ele está ali! Parabéns! Nós somos demais! Os melhores pais do mundo! Yeah! Eu adorei essa aventura! Valeu!